Seguinte, agora a gente vai conversar com um cantor, compositor, que nos trouxe melodias simples, marcantes, com letras que enlaçam o cotidiano. Os amores, os dissabores da vida, e com certeza vão te encantar assim como me encantaram. Daniel Barreto, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Que música linda sua. Você sabe que é a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei encantada, né? E eu sei que você está sendo produzido por um dos nossos colegas aqui da Rede Vida, que é o Rodrigo. Sim, sim. Ele tem me ajudado muito, tem estudado muito produção nesses últimos meses, principalmente. E tem sido uma experiência incrível, porque além de compor e cantar, agora eu consigo também produzir as músicas junto com essa parceria e em casa, né? Agora fazendo muito isso. E você está fazendo umas lives também, lindas? Estou fazendo lives. Nesse momento de reclusão, passei a tocar mais o violão e compor mais. E aí, como eu sinto muita falta dessa, com o público, de estar com o público, de mostrar, cantar, e aí tenho feito essas lives toda semana. Então vamos lá para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada. Canta para a gente. A pestanejar Teus lindos olhos a pedir-me pra ficar A lamentar cada segundo sem me ver Amar sem horas, sem desculpas e sem lugar Se dar sem mal nenhum Mesmo que seja sempre eu só Só mais um Sabes que eu sei Bem que tu andas por aí A me trair Ao atrair tantos olhares pra você Que na verdade só tem olhos para mim E amar sem mal nenhum E amar sem mal nenhum Gostar de tudo que tu dás E é bem mais do que eu Mereço receber Recebo sem pedir E peço pra ficar Pra sempre e sempre mais Feliz ao lado teu Tão bom todo esse amor Maior vital sem fim Há mal algum em si E amar demais Quisar mais Estar no Spotify, no Disney Todas as plataformas de streaming Tem um vídeo dessa música no YouTube Daniel Barreto E agora o processo é de compor Todo mês lançar alguma coisa Ou a cada 60 dias lançar uma música nova Que venha muita inspiração Muito obrigado Porque eu estou encantada com o seu trabalho Daniel Barreto Pode ir lá Porque eu tenho certeza Que você vai gostar Em todas as plataformas digitais Esse som gostoso Que ele está trazendo aqui pra gente É muito bom poder te ouvir Muito obrigado E já me pediram Aqui nesse meio tempo Pra eu pedir uma música Específica pra você Que chama 10 para as 7 10 para as 7 Sim Essa música Foi composta Também com a ajuda Do Rodrigo Produzida E é Composta por mim também E a gente vai conhecer então Agora Vamos lá 10 para as 7 10 para as 7 Eu acordo Te chacoalho devagar Que é pra te deixar em pé Pousa a mão No meu pescoço Me abraça Pelas costas Não me deixa levantar E eu me revelo Em seus caprichos Sem vergonha Eu me divirto Com a semelhança De nós dois Me lambe o beijo Eu beijo os dedos todos Me molho a pele Pelos bocas tudo O que importa é o bem Que a gente sente Nada mais Me lambe o beijo Eu beijo os dedos todos Me molho a pele Pelos bocas tudo O que importa é o bem Que a gente sente Pela manhã Nos sentimos bem Carinhos longos Te deixam feliz Um cheiro no corpo Aroma de amor De paixão Por querer Meu hálito morno Nos teus quadris As unhas cravadas No coração Que bate apressado Por causa do amor Com razão Me lambe o beijo Eu beijo os dedos todos Me molho a pele Pelos bocas tudo O que importa é o bem Que a gente sente E muito obrigada Daniel Barreto Ele tá no Insta E no Face Como Canta Barreto O canal no Youtube Daniel Barreto E a playlist no Spotify Daniel Barreto Pra gente terminar com música Desejo a você Uma linda tarde Deus te abençoe Da cabeça aos pés Vamos lá Sinto saudades de ti Fazer cafuné E você dorme no meio De um filme qualquer Eu sigo assistindo Seu adormecer Depois que tudo isso passar Enrolar teus cabelos